E pra deixar acontecer a pena tem que valer Tem que ser com você, nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar a gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando e casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém E pra deixar acontecer a pena tem que valer Tem que ser com você E nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Ter você e o céu e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar a gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando e casa semana que vem Deixa o povo falar Eu quero ser lembrado com você Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer A gente liga pro povo Fala que tá namorando e casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Eu quero ser lembrado com você Eu quero ser lembrado com você Obrigado.